Música Esquebre a roda junto ao poço E o pó Volte a terra como é E o Espírito volte a Deus Que eu ligo Veja o meu 12.1 Por favor Aí depois quando terminar esse passo 2 Esse é o seguinte Senhor eu te louvo, te glorifico Te agradeço Mais uma noite na casa do Senhor Música Hoje eu vou falar Entre as 12 Eu vou pegar aquele textinho Que fica acima do texto Então vou usar essa aqui da Bíblia A brevidade A brevidade da vida humana Brevidade significa É O estado ou a humanidade De uma coisa curta É algo passageiro Brevidade significa isso É algo reduzido Então a Bíblia falando Que a nossa vida humana É reduzida A acompanhada A vida é como um sopro Seus dias são como Uma sombra passageira A vida é como um sopro Vamos sobrar aqui Vamos fazer aqui Mas tem problema Viu? Viu? A conversa forte Termina fraca Assim é a nossa Bíblia Como um sopro E rápido Passageiro A vida é como um sopro Seus dias são como um sopro Seus dias são como um sopro Viu? 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 O que acontecerá amanhã O que é a sua vida? Vocês são como uma negrina Que aparece por um pouco de tempo Em 6 de 5 Tiago 4, 14 Por isso serão como uma negrina da manhã A bebida também Rápido e passa Como a vaga vem cedo É barbona E como uma fumaça Que está em fronteira Sais que já não vê mais O Zé XIII Lembra-se que eram metros mortais Brisa passageira Que não retorna Sais que o Zé XIII, 1839 Acabam-se os anos Como um corpo ligeiro O corpo ligeiro é uma história rápida Caso a gente se encontrar com o Zé O salvo está de palco A nossa vida é como um corpo ligeiro Quanto ao homem e ao homem Eu falei Os seus dias já ouve a passagem Estão como a época Como a dor de calma Ela se floresce Passando logo Não se vê mais Acabou com o vento ali Mas a bolo toda Quando já é barbares Porque o bonito Depois já morre Então eu comecei aqui Falando com Quem escreve isso Lembra-te também Do teu Criador Nos dias da tua mocidade Eu escrevo aos bons dias Se chega os anos Os pais não Dizeram Não tem nenhum comportamento É o sábio Salomão E aí quando ele escreve E aí na sua delícia Eu ainda me expressa Que tudo na vida É vaidade E a vida da gente Passa rápido demais Gente Eu lembro quando eu era garoto Tinha uns 14 anos Aí com a vida do meu pai Que eu não tinha visto Ele falou E aí cara Quanto tempo Aquele negócio todo Rapaz Tem uns 15 anos Que eu não te vejo Dois minhas filhas Tinha aqui camarada No pré-histórico Fizendo que eu tinha 14 Quando eu era engraçado Eu achava que ele era um pré-histórico Aí meu pai não Eu achava Não se me diga Meu Deus É mais ainda Aí hoje Dentro do pré-histórico Sou eu Sabe por quê? Eu conto um caso Com um dos jovens Lá na clássica do aula De 10, 15 anos atrás Aí eu pensei Poxa E eu quando era na idade Eles achavam que eles eram Que a nossa vida É um conflito em cheio A nossa vida passa rápido E é isso aqui Que Salomão Quer que você lembre Aqui por internet Da palavra do Senhor Então A observação dele Olha a atração A advertência É para se lembrar E o ser humano É muito bom De lembrar De tantas coisas O ser humano Lembra Inúmeras coisas A prioridade Do ser humano É totalmente Diferente Da prioridade Da prioridade De Deus Os lançamentos Os objetivos O cronograma A sua rotina Parece que Só existe A terra A pessoa Lembra De estudar Certo A pessoa Lembra Do seu Prazer Isso aqui Na terra Que passa A pessoa Lembra De fazer um curso Que seja o melhor Do seu curso Mas a pessoa Nós Somos muitos Voltado Voltado Para o terreno Voltado Para o perecido Voltado Para aquela coisa Que eu quero Para o exemplo Eu lembro Que quando lançamos Uma icônia Você vê como que as coisas Um pouco o passageiro Quando lançou lá O milício A pessoa briga Por ali Briga Por lá Aí depois Eu vi O milho Estava brincando No chão Jogando Assim como Já paga É mais rápido Meu Deus Você quer um futuro Para ver O que é o passageiro Essas coisas E aquele carro Você só vai comprar ele Você comprou ele É caro Vale empresa Eu já não vale Assim são as coisas A saber Mas eu venho Embaixo da autoridade Do Deus eterno Para falar Que tem um valor No céu Que não deteriora Tem um valor Na parte de Deus Para mim Para a sua vida As coisas Nessa vida São passageiras As coisas Dessa vida Até mais alguma Certa alegria Mais um conforto Mas alegria Plena É só Jesus Que tem pra você Na noite de hoje Que tem que Em isso levantar Que olha A sua mão Toma posse Que ele está hoje Com uma bênção Plena Ele está hoje Com uma palavra Plena pra sua vida Para te orientar Para te despertar De você E o pregador Que está pregando Ei Se esforça na terra A pessoa está logo Na terra Ei Mas dá mais prioridade Que o meu rei Única com mais vontade É minha conta Porque as pessoas Estão de ar Porque se fizer isso Prepara Porque se você Se identificar Não se jamais Qualquer como prioridade Se prepara Que as demais coisas Vão ser acrescidas Na sua vida O eterno santo nome E o Senhor Vai ser glorificado Eu sou muito observador Eu estou falando aqui Da periabilidade Da vida Então o que que São Paulo Não lembra De que? Do dinheiro Passa Lembra Eu tinha que Que as namoradas Aí não pegou Mas o Senhor Na presença De Jesus Ah, Marinho Perdeu o casamento Perdeu Mas você não perdeu A combina com Deus Porque é firme Na presença Do Senhor Arrompendo a sua bênção Ah, perdão A esposa Saiu Fique firme Na presença Do Senhor Se você ficar Ele é poderoso Para trazer de volta Louvado E lembra De coração De volta Do Senhor A palavra de hoje Como é que está Martelando na minha Na sua mente É essa Lembra-te Do teu Creador Lembra-te Do meu Eterno Você está colocando Um monte de coisas Na sua vida Mas fala A prioridade De quem tem que mudar O seu cronograma A sua agenda Tem que ter Primeiro Deus E as outras coisas Vai ser consequência E nisso Você vai receber Esse sentido Do meu Que o Senhor Vai ser glorificado E o interessante Irmãos Um dia eu estou Uma velhinha Uma senhora Mas toda A mesma Paga Eu estou de outra Mela Daí A velhinha A velhinha Mela Bem vestida Toda arrumadinha Muito arrumada Aí o pai Falei Nossa Eu vi Passou a desmida Pensei Viu os casos Dela Rapaz Deve que essa Qual fazia sucesso De um monte De um prevenente Aí o que eu quero Para você É isso O nosso corpo Detelhora As coisas Dessa vida Faz Mas o que Que são As coisas Dessa vida Mediante A uma eternidade Que Deus Tem na vida Na sua vida Na noite De Deus Lembra-te O teu Teador Então a observação Dele é essa A primeira observação Lembre-te Do teu Teador No dia Da tua Mocidade O que é nos dias É uma cidade Que são os momentos Que a gente tem mais vigor São os momentos Que a gente tem mais facilidade De aprender as coisas São os momentos Que a gente tem mais gás Na vida Ele está falando Lembra Mas não deixa Pulei lá Depois de ver Não Não deixa Pulei lá Depois de quebrar Mas não Usa a sua vida Na obra de Deus Com a sua mocidade Com o seu vibor Com a sua beleza Com as suas características Para que o nome Do Senhor Vira ser glorificado O que é que eu não lembro? Mas eu sou Novo ainda Então você Novo desse jeito Coloca a sua vida A serviço De Deus E você vai trazer O trabalho Que você vai dar Para capetaiar E o nome do Senhor Vai ser glorificado Mais sobre Lembra-te também Lembra-te também Lembra-te também Porque Não está ali Você só lembra As suas coisas Então lembra-te também Se você tem um emprego Foi o teu criador Que te deu Se as portas se abri Foi o criador Que te deu Se você tem um pãozinho Dentro da sua casa Com o alimento Que a mão de Deus Se a gente tem um carro Com o alimento Glória a Deus Esposo aqui Contra a uma experiência Rapidinho Depois vocês lembram Onde eu parei Eu volto Sexta-feira agora Eu fui fazer Uma entrevista De emprego Uma alimento Eu trabalhei quase 2010 E o Fernando Contou com ela Foi interrompendo comigo Ela falou Uma parte Dois mulheres Trabalhava uma parte E o Santanino E ela está trabalhando Uma pequena de São Paulo E nessa época Eles me chamaram A gente falou Nela comigo Pra caramba Eu já estava Deu Eu sou Eu quero Adreço Não é Foi A gente Eu não Quer Agora Eu já estou Trabalhando Dois A minha esposa Estava Nesse O momento Onde Ele não Já foi Eu nunca Trabalhou Nada Eu estou Sendo Tentos Dampos Aí Eu saí Aí Eu não Eu coloquei Eu Potei Com a Grilão A A Para Condenador Eles vão te ligar Não é Nem se Cintra ligar Pelo 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 Aí Eu queria Cessóias Da gente Na sala Sabina Meu crente Cessóio Eu Aí Cheguei na sala E me deu Três folhas Assim Pode me encher Aí Não Não Deslendo Pode me encher Aí Só Meu Suco Eu Suco Suco Rápido E Faço Rápido Eu Faço Esboço Aí eu fui uma voz assim, olha o que eu ia, a voz falou isso comigo, capricha na lei, capricha na lei. Aí eu comecei, né, três horas, falei, ó, o viávulo vai ser crítico, puxar, né? Falei, vai, puxar uma dor. Chega. Depois que eu terminei, falei, e a mulher falou, mas, depois eu tenho a mão, porque escrevi bonito desse jeito. Até a barriga ele gravou, mas, beleza, beleza. Aí chegou, eu tenho a minha senhora. Nossa senhora, mas que leio, meu menino. Pensei agora, você que não sabe, porque papai que chegou, que esse mundo não desgrava, e cheguei com sangue. Você que não sabe, o papai que chegou, aí gostou muito, aí eu vou tentar me chamar essa senhora. Então lembra de tudo o que eu quero. Eu não sei o que você precisa na noite de hoje, mas o teador vai dar uma voz maior que certinha, ó. Porque ele nos garrocha o feio. Mas a primeira vez eu me pedi, naquilo ele também, ele pegou. Ficou, eu pensei, até eu admirei. E desse jeito aí, foi, aí tem um monte de papai junto, pegou, que ele deixou comigo. Não nem foi. Então, é isso. Lembra-te do teu criador. Dos dias da tua mocidade. Antes que venha os maus dias. Gente, o que ele tá falando aqui é o seguinte. Lembra-te dele agora na mocidade, na juventude, com vigor, com saúde. Que os dias maus vão vir. Mas esses dias maus, o que ele quer dizer é muito tocante ao nosso corpo físico. Ele tá falando o seguinte. O corpo vai deteriorar. É normal. Se vocês não quiseram tudo bonito, né? Eu tinha uma marquinha de inscrição. As iguais também. Usar um pouco de cabelo. Não tava nem carrega. Quando sempre o cabelo não ganha. Não era assim. Mas o tempo passa. Ele tá falando assim. Lembra-te? Ele tá falando assim. Antes que venha os maus dias. 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 Quando chega os anos nos quais dizem. Não tenho mais conta. O contentamento nele, o louvado e o bendito santo e o nome do Senhor, então o que ele está falando aqui por experiência própria, e agora ele já está velho, ele faz uma observação para os jovens, jovens, lembra-te, e o malotismo, o que é isso malotismo, eu vou explicar a você, o que é isso, agora você está com saúde, mas infelizmente malotismo, a pessoa pode achar, não sai, pode achar quando você tem, pode achar quando você pode ficar inconsciente, aí não tem como a pessoa atentar mais para as coisas de Deus, é por isso que a palavra fala, buscar é o Senhor, enquanto você pode achar, é agora, busca agora que você está lúcido, busca agora que você está com saúde, busca agora que você está de pé, essa mesma palavra, ora agora, quando você pode achar, é por isso, porque antes vivemos os maus dias, enquanto está com força, enquanto está com juventude, enquanto está lúcido, porque tem um monte de pessoas agora, nesse momento, que perdeu a lucidez, mas na noite de hoje, Deus está despertando eu e você, para nós nos lembrarmos do Senhor, porque a nossa vida aqui é repã, a nossa vida aqui é passageia, Outro dia eu liguei, minha mãe falou com minha mãe, é mais claro que o meu pai está ruim pra caramba, meu pai de 79 anos. Eu liguei, mas tudo bem, tudo. E o pai? Eu disse, seu pai está ruim. Mas seu pai está ruim demais. Meu Deus do céu. Está ruim. Aí eu liguei para o meu irmão. Fala para que você está ligado. Aí se você não tem que pegar o pai, senão ele ia estar na cruz do seu lado. Eu falei, pai, como você está tudo bem? Tudo? Eu falei, rapaz, e a saúde boa? Boa demais. Minha mãe falou que você falou, só mãe, só mãe, só mãe, só mãe, só mãe. Meu pai, mas aí você vai falar, mas como é que você vê esse ponte? Não é? Faz sentido. Eu não posso. Então, por isso, é isso que a Bíblia quer falar. Hoje você tem vigor, hoje você tem saúde, hoje você tem força. Tudo que vier à sua mão, faça com toda a sua força. Faça com um pouco o seu vigor, porque para ser cultura, onde nós vamos, não há obra, não há ciência, não há como fazer nada. Então, por isso que eu detido a minha vida, que sabe lá que a minha vida era a mão da terra de Deus, mas o que eu puder ir para o evangelismo, o que eu puder ir para as graças, o que eu puder ir para tudo, poder tudo, que eu sei como foi tentado aqui. se os meus olhos fecharem quando chegar lá no céu, eu sei que disso Deus vai reclamar. Eu vou trazer, eu posso ser bem, minhas falhas, mas eu, mas o meu melhor é o mesmo Senhor enquanto estou com saúde e com vida. Na noite de hoje, a Palavra de Deus para vir para você, não há uma, lembra-te do teu medo, lembra-te do seu dia-a-dia, lembra-te nas redes sociais quando você estiver navegando, lembra-te quando você estiver no trabalho, lembra-te do seu lazer, que nunca você possa se esquecer do Deus eterno na sua vida, porque é em Deus, como diz a Vi, nós fazemos proeza, não em curso superior, não em errança, não nas coisas terrenas, porque tudo isso aí acaba e pode até se perder, mas nós fazemos menção a do nome poderoso do Senhor, e é em Deus, em Deus que nós vamos fazer proeza, lembra-te do Senhor, o pior momento da sua vida, porque Deus tem jogado os seus olhos na lágrima, Deus vai mudar a sua história, talvez você pense que você veio aqui mais uma noite de domingo, que você está abandonado, que você está esquecido, eu quero te dizer que tem um Deus no céu, que Ele está com os olhos fritos em você, e Ele tem vitória pra você, é só você se lembrar dEle, oh, Paulo, como que eu me lembro, lembra clamando, lembra invocando, lembra chamando a presença gloriosa dEle pra sua vida, que Ele vai mudar o quadro sabido, e o nome do Senhor vai ser gloriosa dEle, e chegue os ângulos, e chegue os ângulos, a gente vai passar o outro, por favor, e chegue os ângulos, 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 e os ângulos vão chegar pra todos, pra todo mundo, a única certeza que a gente tem é na morte, é ou não é? E eu quero falar pra vocês que sabem bem, pra vocês que sabem, na noite de hoje, a nossa vida, a vida é falando sobre, a nossa vida é um ponto de jeito, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está a sua situação nesse momento, mas o conselho que eu tenho da parte de Deus na sua vida, que é um tesouro, é que você lembra-te de Deus, em todos os momentos da sua vida, porque Ele é poderoso pra projetar a sua vida, a mão de Deus vai aonde, a mão do mundo não resolve, Deus abre porta onde se encontra fechado, Deus cura quando o médico se engana, quando o advogado fala que a causa está perdida, Deus bate o martelo e a causa ganha, então a palavra de hoje é o lembrante do Senhor, e todos os momentos vão chegar, pra todo mundo, não sei se a pessoa morrer antes, mas se a pessoa pegar a velhinha, os momentos vão chegar pra todo mundo, uma dozinha aqui, uma dozinha ali, mais um pouquinho aqui, não tenho que eles, um pentamento, existe milhares de pessoas agora, até pessoas que estão nos vendo, existe cada pessoa na vida, outro dia eu vi um rapaz, rapaz, a joelha agora, e um senhor bem sucedido na vida, a vida, superou tudo aquilo que ele imaginava, bem exposto, tudo aquilo que ele queria, um dia com essa comida, e ele falou assim, rapaz, só pra vocês entenderem, porque é um lote, um lote, lá que é oito, lá que é oito, lá que é a característica de Rádio 20, 20, 30 lotes, um dia, eu não fui lá, rapaz, eu dava tudo pra ter essa idade, trocava tudo que eu tenho, porque é sua vida, ele falou que nos amava mesmo, já tem outros que me falaram, pai, eu vi, 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 eu não tenho que completar na vida, tem inúmeras pessoas que estão vivendo agora, se pudesse voltar a sua vida, ele tá tudo, ou ia mudar muitas coisas, ia valorizar mais, aquilo que é terra, ia valorizar mais o espiritual, ia valorizar mais uma comunhão, uma intimidade com Deus, todos os atraseiros da terra, é louco, Jesus, só foi, foi de lá de no ar, eu esqueci qual ser a Marcos e a Maria, é uma delas, foi o seguinte, a sua irmã escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, a melhor parte ainda é buscar a graça de Deus, a melhor parte ainda é vir para a segunda oração, a terça da tarde da bênção, a quarta, a sexta do brinco, é vim preverter, a melhor parte ainda, é meu aprimão de buscar a face de Deus, então irmão, se não tem cor de carreira, não tem dinheiro, daqui a um dia, foi um negócio que surpreendeu, mas foi o rapaz, um dia eu estava ouvindo de cá, e ele falando, ele falou, olha o livro, estou pronto para chegar a minha vez, e ela vai chegar no pé, como é que eu acho difícil, que nem eu não subi mais, mas um dia, eu cheguei na grande, ele falando, eu vi uma mulher lá, nada bom, ele falando, um auxiliado, mas uma alegria, e um motivo, uma alegria de chegar no teu pé, mas chega os bons dias, e ele diz, não tem, não tem, não tem, e a Bíblia diz, não tem, não tem, não tem, não tem, e tem tudo, quem tem tudo, levanta a mão ali, tudo que você precisa, para caminhar na presença de Deus, você tem na noite de hoje, se for saúde, receba em nome de Jesus Cristo, se for portas abertas, receba em nome de Jesus Cristo, se for família, salva, receba em nome de Jesus Cristo, se for crescer, você cheia da graça, você cheia do poder, você cheia da intimidade, receba em nome de Jesus, não tem aqueles condenamentos, só na pessoa gloriosa de Jesus, que pode dar condenamento para a gente, ela não é, se o nome é príncipe da paz, eita glória, você vai ter um servozinho, pode ver, servozinho da nascentes, ferrante, cheio da glória, cheio da presença de Deus, você vai ver também um milionário, servozinho cheio da presença de Deus, você vai ver que passa por um problema terrível, mas confiante na presença de Deus, o nosso condenamento é Jesus Cristo, de nossa vida, o preço que dá paz, porque a paz que eu e você precisam, só Jesus que pode dar, amém? Ah, o dinheiro da felicidade não, o dinheiro da comor, e proporciona alguns momentos de felicidade, mas felicidade é plena, é só Jesus que pode dar o amor, até porque 70% das pessoas que se suicidam, não tem problema nenhum financeiro, é o vazio na alma, mas se você tiver aí com esse vazio na alma, eu te apresento Jesus Cristo, Ele tem o poder de julgar os seus olhos, o Senhor da lágrima, se Ele passa com o seu coração. Aqui contém então a mensagem final da Igreja de Acha, que Salomão, ele lembra os jovens, que vivam bem, enquanto ainda são capazes, que virão, maus dias, ninguém aqui está isento de passar maus dias, quer seja, o corpo físico aqui está voltando com o corpo físico, deteriorando, ou quer seja, problemas na vida também, ninguém aqui, mas o conselho dele, a orientação dele, não tem a presa mentalmente, no teu quebra. Verso 2, Salomão aqui nos fala com um senso de urgência, de lembrar do Senhor, que Ele quer dizer o seguinte, o momento é agora, o dia é hoje, o ontem se passou, se você errou, se sua vida se fez um monte de coisa errada, já se passou, conserta sua vida com Deus, o amanhã nem existe, ainda, existe, se eu não se permitir, com o sopro, a gente alcança com o sopro de vida, o amanhã permite a Deus, mas o que você tem é o hoje, o que você tem é o agora, coloca toda a sua vida, todas as suas perdências, tudo o que te incomoda, aflige, diante da vontade de Deus, há um senso de urgência, de buscar a face de Deus, e na noite de hoje, levanta a sua mão, coloca agora Senhor, essa é a minha urgência, Senhor, essa é a minha urgência, Senhor, essa aqui, na minha Brunária, porque Deus está passando, agora em visita aqui, e Ele está sondando a sua necessidade, e o Deus que lembra de você, na noite de hoje, Ele vai suprir a sua necessidade, o nome do Senhor, vai ser glorificado na minha, e na sua vida. aqui o texto nos mostra, agora entra aqui, pode já deixar no verso, tudo, tudo existe, antes que se escureça, o sol, a Víblia Sagrada, se você for ler literalmente, tem que ter um texto da Víblia literalmente, como está ali, tem texto que você tem que ler com, alegoricamente, uma figura de linguagem, comparação de outros, um simbolismo, aqui ele começa a falar uma coisa literal, mas agora ele já vai para outro livro, vai ter uma figura de linguagem, aqui ele fala, como eu estou falando aqui, da corrupção do nosso corpo, do deterioramento, da nossa vida breve, como que passa, como que se acaba, o nosso corpo, então agora ele vai estar falando aqui ó, antes que se escureça, o sol, o sol, os olhos, aqui ó, antes que a visão, a gente não for, mas que você vai perder na visão, é isso que eu estou falando, busque o Senhor, como você está novo, e quando você fica a cabeça, você vai perder na visão, antes que o sol, escureça, antes que tremeirem os guardas da casa, tá vendo aí, antes de tremeirem os guardas da casa, da figura de linguagem, os braços, a gente fica perto, a gente começa a guardar, a obra, lembra antes, os guardas da casa também, mas lembra antes, com vigor, com força, você não precisa deixar Deus com o fim na sua vida não, você não precisa deixar Deus com a última coisa na sua vida não, lembra, antes que o sol escureça, escurecer, escurecer, mede a visão, mede a visão, antes que os guardas da casa, tremam, são os braços, e cinco vagas, os homens fortes, são as pernas, o povo, na hora que ele está falando, todo o corpo humano, e cessarem os moedores do sepulho, cessar os moedores, você perder o seu satanite do sepulho, porque quando ficar velho, da minha pedida, da minha pedida, da minha pedida, é ou é? Ele estava assim, antes disso, lembra do Senhor, isso aqui é o caminho de todo homem, eu vi um velhinho barato, ele é rapaz, esse velho era clevo e tudo, eu vi ele era um caquinho de negras, todo o que era para beber, ele era, a minha foto era mais, desses, são os nós, eu só peço a Deus quando eu ficar mais velho, ele me levar, e me convicou, para deixar ficar assim realmente, ele me deixou bem, com a fila dessa vida, mas antes que isso aconteça, antes, acabam as luzes, lembra do que eu quero, e as portas da rua se fecharam, os lábios, e os lábios começam a ficar, geral, as portas da rua são os lábios, e todas as filhas das músicas, filhas das músicas, que estão sempre no bar, a infelência é que dá a voz, fica a pena, fica fraca, quando já está idoso, ele está falando, antes de tudo isso acontecer, lembra-te de Deus, o que vai acontecer, vai se ver os maus dias, os maus dias vão vir para o meu corpo, mas o seu corpo é inevitável, mas lembra-te do Senhor, ele ainda fala, ele tem medo e o medo das ruas, geralmente os idosos tem medo, né, de ir na rua, não passa a pastoral nessa rua, porque se cair, depois vai recuperar, o que nos ossos, é uma luta, por florescer na amendoeira, a amendoeira é a primeira árvore, que está prestes a florescer, geralmente são grandes flores, grandes, caberinho, caberinho, não é, não é, porque eu quero o Senhor, com a intimidade, depois você pode pegar na rua, e que o gafanhoto, como peso, quando fica velho, não pode pesar de um, não é, dá uma sacola de arroz, para o Padriel, para qualquer jovem, daqui lá na casa, água na rua, não é, aí você dá para pegar, você dá para cuidar, mas o gafanhoto, o gafanhoto é lindo, o gafanhoto é lindo, uma coisa que me fez muito, nossa pausa, o gafanhoto, a gente leva na rua, não é, mas a pacete, dá para pegar dentro, porque o gafanhoto, seja um peso, antes que o fio, de prata, se rompa, e o de dada, a nossa pausa ali, antes que a nossa vida, se acabe, e aqui termina a mensagem, o pão, o pão de a terra, a parte física, do ser humano, a nossa matéria física, o nosso corpo, vai voltar para a matéria, agora o Espírito, vai voltar para Deus, que oferece, essa é a palavra de Deus, para mim, e para você, na noite de hoje, a palavra de Deus, é para mim, você tem levado atitude, você tem colocado tantas coisas, com prioridades, na sua vida, estou falando para você, mas serve para mim, interessante que, quando eu comecei a pregar, foi 24 anos atrás, isso aqui, eu vi no, isso aqui eu busquei, na época, de internet, era estudo de impresso, eu vi esse estudo, aí eu podia ler, essa mensagem de Deus, e eu nunca preguei, a primeira vez que eu preguei, é de anos 8, ou 6 anos, eu vou ler essa mensagem, eu passei, eu vou ler, eu lembrei, de 20 anos atrás, eu falei, rapaz, aqui no mundo, eu procurei, o mundo, e achei, todos, um segredo, e na época, eu estava começando a pregar, eu não queria pegar, com ele, eu não sei falar isso ainda, mas, o Senhor, foi tão maravilhoso, que ele aperfeiçoou, essa obra, a minha vida, no meio dos anos, e eu não sei, o que você precisa, na noite de hoje, que quem começou, a boa obra, ele vai aperfeiçoar, na minha, e na sua vida, está com problema, está com dificuldade, eu tenho uma ótima palavra, na hora que o problema chegar, na hora que a dor vier, na hora que a dificuldade morrer, na sua vida, você vai ter essa palavra, problema, sai fora, como lembrei, do meu Criador, e ele é fiel, operando ele, ninguém pode repetir, para Deus, nada é consigo, eu vou repetir, sabe o que, esse catar é tão bonito, hoje, vou fazer diferente, assim, mas, se quer estar aqui, de novo, pode ser, e depois, saio, vocês louvaram tão bonito, foi tão bonito, a presença de Deus, e depois, eu vou sentar louvor, o Senhor, eu gostaria de orar, em favor da sua vida, é Adriano, é Adriano, que bom que você veio, tá, você, você também, perdão, depois vocês vêm, na festa, eu pensarei de orar, em favor da vida, de vocês, mas a palavra, de hoje, é lembre-se, teu filho, eu não preciso a palação, раскro будетеi, eu não CAPля Domínio, mas a fascínio, eu me disse o rayon deimes, a festa da festa, eu fui por vir, este vai comes, eu fui por volta, espero João, porque você também eu fuiULO cardiovascular, eu fui por volta, eu fui por volta, O que é isso?